Música O teu choro já não toca Meu bando diz que minha voz não toca Seu violão a fecharam-se as cordas E atrás em sentir-os Enquanto as sinais da nossa atenção Hoje estamos com o amor na verdade Em sultima fechada, vou te dar Na sensação, cheio do sol se encontra mais E os solos que ele é imortal Se abre a bolha e o sol pra tentar Em sultima fechada Se a gente roda E uma só roda Já nos escuta E um chão de amazão Nós iremos achar o tom O amor de caminho só E o que você é tão lindo Toda vez O nosso coração E a gente vai ser feliz Poder nos amarelo E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz Bom dia E a gente vai ser feliz Estamos com o gaps E o latencio Fico Eu as escutar uma Pertoral, temporal, temporal, grau, 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 grau Se me engano, com o ganho de um grande pensamento e um bagunqueiro Pessoal do chaco de boca ou de uma terra Se no rato tem esse papel com o amão Eles se mantêm lá de um chinas e no rato Tchau, tchau. Tchau.